É Kenyan, cenário red No volante do áudio a oito, eu já tô pronto pro rolê Com as mais tops de Brasília ligando, perguntando o que vai ser No volante do áudio a oito, eu já tô pronto pro rolê Vou trajadão de canse, corão de ouro e relógio de artilhé Subando todo queniano, simpa rola até funk As fati se molha toda pra entrar no meu rasante De rolê no sul do oeste é nóis não tem pra ninguém No piloto da nave, tomando Heineken No porta-mala tem uísque, Ciroc e Red Bull Mais tarde pego a Kimbelli, lá no Lago Sul Lá na W3, tá lotado de menina Fertinha no APEI, social é clandestina No estacionamento de nave eu tô chegando Uma chamada no interfone Sobe aí, queniano Toque, toque na porta Só tem modelo gata De top, short curto, tomando um cinturão No volante do áudio a oito, eu já tô pronto pro rolê Com as mais top de bracinha no entanto Perguntando o que vai ser No volante do áudio a oito, eu já tô pronto pro rolê Vou trajadão de doce, corão de ouro e relógio de artilhé Marcelo tá chegando E já trouxe as vodka E pra dizer que é ele Sente o rodo da TJ Sobe aqui, moleque Que aqui nós tá em casa Se tem as rolinhas top Qualquer trevo fica massa Não posso ficar chapado Quem vai pilotar a nave Lens secas no DF Aqui a muda é grave As gatorna deu ideia Pra nós dormir aqui Então bora beber Chapa, curtir O áudio tá lá embaixo de alarme ligado E nós no meio das dona, na maldade apaixonado Uma me arrastou pro quarto, tirou o short e ficou nua Mesmo depois da foda, a amizade continua No volante do áudio a oito, eu já tô pronto pro rolê Com as mais top de bracinha no entanto Perguntando o que vai ser No volante do áudio a oito, eu já tô pronto pro rolê Vou trajadão de doce Corão de ouro e relógio pra xie E aí Corão de ouro e relógio pra xie